Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, eu peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Pessoal, nós vamos fazer uma super promoção com o curso do Vidente Ciganiago. E quem levar o curso por um preço muito baixo, vai ganhar o e-book do Ciganiago. Então, corre aí, clica no primeiro link da descrição, nos chama no WhatsApp e fala Eu Quero Participar, beleza? Mas aproveita que tem somente 30 vagas no momento. Bom, vamos lá. O vidente Rodrigo Tudor mandou novas previsões e chocou com aquilo que revelou. Eu peço que vocês assistam o vídeo inteiro, já que o YouTube está boicotando o impulsionamento de muitos vídeos aí de vários canais, tá? Que estão reclamando e passando por essa fase ruim. Então é importante que você assista inteiro para ajudar o canal a se manter de pé aí nessa época ruim, beleza? Bom, eu vou rodar então esse vídeo, esse áudio, na verdade, do Rodrigo Tudor. Peço que prestem muita atenção em tudo que ele diz, tá? O contato dele vai aparecer na tela, o canal dele está na descrição e pode rodar então. Olá, meus amigos do canal Quebra de Rotina. Hoje, quinta-feira, 7 de maio. E atendendo a inúmeros pedidos, vim trazer mais previsões sobre a política brasileira, tá? Fiz essas previsões em cima do que vocês me pediram, lendo os comentários aí. E agradeço imensamente o carinho de todos vocês que gostam do meu trabalho, né? Então, as previsões são bem claras. Antes, eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu canal Rodrigo Tudor. Basta jogar Rodrigo Tudor lá no YouTube, vocês vão estar vendo o meu canal. Se inscrevam lá, porque a partir de junho eu vou estar sorteando consultas, eu vou estar fazendo lives, coisas muito especiais para vocês. Mas serão só para os inscritos no meu canal Rodrigo Tudor. Bom, ainda me perguntam muito sobre o governo do Jair Bolsonaro. E, antes disso, eu tenho que falar para vocês o que vai acontecer a nível político. Eu, durante mais de 15 anos, eu atendi e atendo inúmeros políticos do país. Sempre vou lá no Congresso, na Câmara, na época do Mensalão, na época da Lava Jato. Eu sempre fui o vidente deles. Então, além de tudo o que acontece, eu sei o que rola, como rola, como são as decisões políticas. Sempre soube. Então, o que a gente vê é o presidente Jair Bolsonaro, ele vai continuar até o final do mandato. Até o final do mandato, até 2022. Obviamente, nas eleições próximas, a gente sabe que vai ter um embate. vai ser Jair Bolsonaro versus Sérgio Moro, tá? O Moro vai sair num partido independente. Um partido novo, digamos assim. Vai ter um embate muito grande nas próximas eleições, que serão Jair Bolsonaro versus Sérgio Moro. Reiterando as minhas previsões, eu compreendo tudo bem, porque política é um jogo, tá, gente? Então, às vezes, você vê algumas pessoas questionando alguns videntes aí. Não é. É um jogo. É um jogo de xadrez. Eu estou dentro, eu sei como que é. Mas, voltando às previsões, vamos ter um embate Jair Bolsonaro versus Sérgio Moro. A tendência é Jair Bolsonaro ganhar novamente em 2022. Aí, também, respondendo às perguntas de vocês sobre Rodrigo Maia, gente, não vai cair ninguém. Rodrigo Maia vai ser reeleito presidente da Câmara, né? Caso ele queira, continua deputado, não vai cair. Não vai ter nenhum ato institucional. No Supremo, a única coisa que vai acontecer vai ser uma morte. Por causas naturais. Então, o quadro do Brasil, dos que estão na ativa, é esse. Lula vai ser preso novamente, tá? Então, é isso aí. O resto fica tudo igual. O Temer vai ter problemas de saúde. Ele vai ter que cuidar. O Lula volta, né? A ser preso. Jair Bolsonaro continua na presidência. Eu, se vocês viram o meu último vídeo aí, que eu nem sei qual foi, foi um vídeo, eu acho que foi na terça, terça-feira. Eu estava falando de fofoca, que tudo, no fundo, era muita fofoca, que ninguém tinha nenhum argumento contra o presidente. O presidente falou exatamente isso, de fofoca. Ele deu uma entrevista à CNN à tarde, falando que era tudo fofoca. Meu vídeo já tinha sido gravado de manhã. O Carlos aí do canal é de estimula. Então, gente, está claro aí o que eu quis falar. Não muda nada. A única coisa que pode acontecer, assim, de impactante é uma morte no Supremo, tá? Esse embate Bolsonaro versus Moro para a próxima eleição presidencial. Tudo correndo bem, Jair Bolsonaro ganha, tá? É isso aí. Rodrigo Maia continua forte, continua lá na frente, os deputados, a maioria, tudo vai ser reeleito, não vai ter grandes mudanças. Então, o quadro vai ser esse. Agora, também, me perguntaram muito se a Rede Globo cairia. Não, não vai cair. Rede Globo é uma empresa muito séria. E é tudo política, gente. É tudo política. Eu faço uma previsão, assim, que eu vou ser o único a falar isso. Na hora que, realmente, as coisas estiverem estiverem para explodir, a própria Globo vê que o Bolsonaro vai ficar, existe até uma tendência de aproximação da Globo com o Bolsonaro. Política, gente. Vai ser dessa maneira. Chance da Globo fechar, fale zero. Agora, vamos passar por um momento de muito desemprego, devido a essa porcaria desse coronavírus aí. Mas a vacina está chegando. Eu já falei para vocês que a vacina viria. Que até junho nós teremos uma resposta. Está vindo tudo em cima. Alguns me questionam. Rodrigo, você falou que vinha da China. Gente, problema de onde que vem? Todos me criticaram porque eles estavam falando de um ano e meio, dois. Eu cravei que viria esse ano, que viria nos próximos meses. Ah, gente. Olha o meu nível de assertividade. Errar por um mês ou dois? Ah. É. Tenham dó. Olha o que eu previ. Falei do Remdesivir, que viria um antiviral. Falei um mês antes. O Trump falou um mês depois. Aprovou. Vai vir para o Brasil. Falei da vacina que viria nesse ano. O Trump já falou que vai vir em dezembro. Outros falam, outros falavam, me criticaram, falaram que ia demorar dois anos. Dois anos, nada. Já começou os estudos. Eu posso ter visto os estudos. Para maio, alguma coisa acontecendo. Já acharam um anticorpo, gente. Vocês sabem o que é um anticorpo? Acharam um anticorpo em maio. Em cima da minha previsão, que eu falei que maio era o mês de Maria. Você vai ter tudo. Achou um anticorpo, gente. Anticorpo é 70% para vacina. Agora é só industrializar, resolver, fazer os testes. Vai vir antes. Eu falo para vocês o seguinte. Guardem esse áudio, esse vídeo. Daqui um ano, nós vamos estar rindo à toa. Porque em tudo que é laboratório, vai ter a vacina contra o Covid. Mas serviu para a humanidade pensar. Para a humanidade valorizar o ser humano. Ver que a gente não é nada. E isso é a realidade. Não é ego. Não é a vaidade. A gente é realista. Mas assim, esse Covid, no futuro, ele vai ser mais uma influenza, mais um H1N1, mais uma gripinha. Vai ser, não é? Vai ser. Porque teremos a imunidade, né? Teremos a vacina. É fato. Então, gente, fiquem tranquilos. O mês de maio é um mês apertado ainda. O Brasil ainda vai passar por uma fase difícil, mas não vai ser nada tão aterrorizante como estão falando. Podem anotar. Eu acertei tudo desde o início e, digamos, que coroei o meu acerto porque eu estava prevendo a vacina para maio. Aí o pessoal me criticou. Mas não chegou nada. Você não prevê o prevê. Maio, Rodrigo? Gente, leiam um pouco. O que é isso? Acharam o anticorpo. O que é o anticorpo? É a base da vacina. Claro que agora vai ter o processo de industrialização, de teste, de aprovação. Mas já achou? Achou é mais, gente. Eu acertei. Então é isso. Eu gosto de previsões assim, nuas e cruas porque eu dou a minha cara a tapa. Meu nome é Rodrigo Tudor, tá? O meu YouTube é Rodrigo Tudor. Se inscrevam lá porque eu vou fazer vários sorteios. Vou fazer um live que vai parar o Brasil e quero todos vocês lá. Acho que eu já falei demais, né, gente? Mas assim, analisem as previsões. Vão ser exatamente dessa maneira. E tô feliz que achou o anticorpo em maio do corona. Vai vir a vacina. Vai vir o remédio, rendezevi, cloroquina, o que seja. Estamos vencendo. Estamos evoluindo. E o maio que eu falei lá atrás que viria, daí, acharam os anticorpos em Israel. Aí, ah tá, também tem mais um esclarecimento. Ah, mas que eu falei que viria da China. Gente, você acha que a China vai deixar esse barato? Quando eles observarem que Israel tá lançando a vacina, eles pulam na frente. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Tá? Se inscrevam lá no meu canal. Aguardo vocês. Um beijo. Rodrigo Tudor. Viva! Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Clica aí no primeiro link da descrição para participar dessa grande promoção do curso do Vidente Ciganehago. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.